E desde a última sexta-feira, cinco capitais brasileiras começaram a receber em fase experimental o sinal de uma nova faixa de rádio FM. A frequência 87.1 vai levar as programações das rádios Nacional e MEC a mais brasileiros. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu em 1922, há quase 100 anos. De norte a sul, as ondas do rádio acompanham o dia a dia de milhares de pessoas. E a empresa Brasil de Comunicação participa dessa memória levando a você notícias, serviços, música e entretenimento por meio de sete emissoras. A história da rádio difusão brasileira ganhou um novo capítulo. É que as rádios Nacional FM e MEC FM iniciaram uma fase experimental. O início das transmissões aconteceu aqui na Central de Controles da EBC em Brasília. Pelos próximos 60 dias, será possível sintonizar a 87.1 FM por aqui e também no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, com o menor custo e uma melhor qualidade do sinal. A partir da sintonia 87.1 MHz definida pelo Ministério das Comunicações, a programação da rádio MEC com música clássica chegará à Brasília e na frequência FM do Rio de Janeiro. E as outras três capitais receberão uma nova programação que mescla programas tradicionais das rádios Nacional e MEC. O som de FM é reconhecidamente um som de melhor qualidade. Então a pessoa tem acesso à programação de rádio com uma qualidade melhor, mais bonita. É um som estéreo, é um som de qualidade de CD. Rádio Nacional. E as vantagens não param por aí. A ampliação da frequência FM abre espaço para outras emissoras. Com a ampliação da faixa FM em 12 MHz, teremos mais 60 canais de rádio, atendendo a uma antiga reivindicação de todo o setor de radiodifusão. E o objetivo, com a banda estendida, é chegar a todos os estados brasileiros até 2023. A gente fez uns investimentos esse ano colocando a rádio na TV, o Rádio Nacional na TV. A gente melhorou a Voz do Brasil, a gente fez investimento no estúdio, na Voz do Brasil. A gente tem ondas curtas para a Amazônia. Então a gente continua acreditando que rádio é uma plataforma que a gente tem que investir. Faz parte dos objetivos estratégicos da IBC.